Fala pessoal, beleza? Trazendo pra vocês uma ofertinha, seja pelo canal Turma de TI, seja pelo Hub Tecnologia e Negócios, que de vez em quando você acha no Cabo 1, o Acer Aspire 5 com Ryzen 7 5.716 GB de RAM com SSD de 512, que pode ser aumentado por 2.700. Caras, eu tô notando que nesse 2024, porque eu tava procurando notebook em 2023, os notebooks Aspire e alguns outros modelos estão com preços aceitáveis. Cara, você pegar por menos de 3 mil, um notebook dessa monta com bastante RAM, com SSD até que aceitável, vale um upgrade, isso não tava acontecendo em 2023, tá? Só pra deixar claro isso pra vocês. Isso é bom. É claro que é Linux, depois você faz a sua instalação de Windows, como você preferir, até um dos motivos dele tá um pouquinho mais barato, mas se você procurar uma versão com Windows aí também, às vezes vai tá pouca coisa mais cara. Vamos aproveitar e ver esse Aspire 5 aqui, ó, com i5, 8 GB, SSD de 256. Aqui, como não é vendido pelo Cabo 1, e sim por uma outra loja, ele acaba ficando um pouquinho mais caro, tá? Mas de qualquer forma, galera, vale muito aí a pesquisa, o entendimento, que não é toda hora que esse tipo, ó, uma galua aqui, ó, um i5 com 8 GB e 512. Vem pro i5, às vezes compensa mais comprar AMD, com Windows, só que menos RAM. É que você trocou AMD por Intel, o desempenho vai ficar ali, ok, tá? E trocou Linux por Windows, perdeu memória RAM e ainda tá pagando 200 reais mais caro. Vale sempre a análise pra você entender se isso se adequa. Pessoal, achou um notebook com um precinho melhor? Traz pra gente aí, deixa nos comentários. Valeu e até a próxima! Tchau, tchau!